Olá, sejam bem-vindos a um apartamento de 16 milhões e 500 mil reais aqui a beira-mar de Bananário Camboriú. Um imóvel extremamente luxuoso, com diversos diferenciais e hoje você vai fazer um tour comigo e conhecer cada cantinho desse imóvel. Nós temos aqui um diferencial, além de localização, estamos no ponto mais nobre da Barra Sul e temos um ambiente social totalmente integrado com esta vista deslumbrante para o mar. Fernando, eu quero começar aqui mostrando um diferencial de nós termos essa cozinha aqui totalmente integrada, uma bancada aqui de pedra. Então imagina, final de semana, você preparando seus pratos aqui com o sistema de um fogão Brastemp totalmente aqui diferenciado com uma espécie de uma grelha aqui, tem um grill aqui ao lado. Então é o seguinte, um imóvel com 310 metros quadrados privativos, que eu vou te mostrar tudo no decorrer desse vídeo, e são 6 vagas de garagem. Então assim, já é um imóvel para famílias grandes, para pessoas que curtem visual, que curtem qualidade, que buscam alto padrão e que querem bastante espaço, bastante conforto. Então assim, a proposta do arquiteto aqui é justamente priorizar, é qualificar a integração da família. Bananário Camboriú é conhecida como uma cidade de férias, uma cidade que hoje é referência pelas grandes valorações imobiliárias, e a proposta é justamente, num final de ano, numa festa, num aniversário, você poder ter, além dessa vista, a integração de todos os ambientes. Nós temos churrasqueira grill, aqui uma adega aqui por umas 10, 12 garrafas. Repare na quantidade aqui, Fernando, do almoço pessoal, a quantidade de bancadas. Bastante espaço, e Balneário Camboriú hoje, que oferece bastante apartamentos, a gente sabe o quanto são limitados os espaços, o quanto isso aqui tem valor e diferenciação no mercado. Então assim, Fernando, eu quero mostrar aqui, torre quente aqui do lado, bastante espaço aqui da cristaleira, bastante armários, refrigerador aqui, da mais alta tecnologia, ó. Temos aqui um side by side, duas portas, área de serviço aqui ao lado, bem imponente. Até faço questão de mostrar aqui, Fernando, ó, para o pessoal ver a amplitude dos espaços. O apartamento já está prontinho, equipado, imobiliado, climatizado, com dois arcassetes na sala. Opa, quase caiu. Então assim, verão, inverno, você tem aqui o conforto térmico no apartamento. Essa sala aqui, maravilhosa, então, um sofazão aqui todo em linha. Será que eu posso experimentar aqui essa sensação? Vamos lá. Ah, que maravilha. Uma tela aqui na frente de 84 polegadas. E esse apartamento tem uma surpresa, que além das suítes, nós temos aqui um espaço, uma otimização. Nesse imóvel tem um cinema, que eu já vou te mostrar com todos os detalhes. Então assim, Fernando, bastante espaço da TV aqui até o sofá, porque a sala é muito ampla. Decorações, olha só, qualidade dos itens, tudo novinho, é um porteira fechada. Você já pode chegar aqui e aproveitar a balneária Camboriú amanhã mesmo. Então assim, pessoal, reparem nessa amplitude aqui, é um diferencial que eu quero destacar muito para vocês, porque só aqui nós temos dois ambientes, cozinha e sala de estar de TV. E aqui, além da mesa de jantar, temos mais dois ambientes de frente para a praia. Um espaço de contemplação, que é bem gostoso também. Ripado aqui, com uma parte mais orgânica, esse visual incrível aqui para o mar. Então imagina, Fernando, estou num dia de verãozão aqui, sentar aqui, olhar o pessoal ali embaixo, aproveitando a praia, essa maravilha de balneário Camboriú, stand-up, a Ilha das Cabras, a Roda Gigante. Cara, é um espaço de contemplação e eu tenho certeza que esse cantinho aqui, o novo proprietário vai ser muito feliz. Mas repara que aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, no mínimo dez metros de testada. E isso para a balneária Camboriú hoje é um baita de um diferencial. Fernando, aqui nós temos essa segunda sala. Imagina tomar uma espumante aqui, um rosé gold. Qual seria o teu drink aí preferido para a tua... Com certeza seria o macalã, o vinho da Malbec. Macalã e o uísque? O uísque. É isso aí, cara. É, eu já iria num espumante aí, num drink mais suave, porque o uísque é muito pancadão. Fernando, mostra para o pessoal aqui, essa vista que eu estou tendo daqui nesse ambiente. Cara, é um cenário exótico, tá? É a montanha, o azul, as marinas. Olha só a qualidade desse ponto aqui, que é o ponto mais privilegiado da sala em vista. Porque você pega a montanha da Barra Sul, você vê o mundo náutico e você acaba vendo a orla praticamente de fora a fora aqui, toda essa parte da Barra Sul. Então pessoal, agora que vimos aqui a área social, eu vou te mostrar a área íntima desse apartamento e ela está cheia de surpresas, porque o apartamento foi totalmente otimizado e colocado itens raríssimos de muita qualidade. Já posso adiantar, é algo que as famílias adoram. Já iniciando aqui, nós temos um hall da área íntima, bem elegante, com uma decoração, iluminação aqui, super top. Olha só, Fernando, até almofada aqui, ó, com cristais. Então a gente vê assim que todos os itens foram cuidadosamente bem escolhidos, bem colocados e são diferenciais do apartamento. Então assim, além das suítes, esse apartamento aqui é um dos poucos de Balneário Camboriú que tem um cinema privativo. Essa tela aqui com 120 polegadas, um sistema aqui de sonorização bem legal. Tem uma textura aqui, Fernando, um papel de parede aqui bem elegante, um ripado, televisão, sistema de som e tudo isso você pode brindar aqui no Skyline de Balneário Camboriú, uma vista com sol bem legal. Um espaço para famílias que desejam aproveitar bons momentos, ver bons filmes e é um ambiente que vai priorizar aqui a união da família. A família vai estar aqui nesse cantinho aproveitando muito bem. super diferencial, não se encontra em qualquer apartamento da cidade. Passando aqui ao lado, nós temos uma suíte bem elegante também, com um tom aqui um pouco mais rosé, uma suíte talvez mais feminina, mas facilmente você consegue reverter caso queira. Completíssima, com ar-condicionado, um sistema de iluminação aqui bem elegante para o papel de parede, um imóvel diferenciadíssimo e com a porteira fechada. Chegou aqui hoje e aproveitou. Aqui temos uma segunda entrada do apartamento, com uma dependência de empregada aqui em área de serviço, aqui? Então vamos ali ver. Então pessoal, aqui nós temos tecnologia Box Top, colocou o iFood lá embaixo, no térreo, na parte da varita, você consegue subir facilmente, apertou aqui no botão, receber o seu iFood, seu Fast Food, muito rápido, muito ágil e isso torna-se ganho de tempo, isso vira qualidade para você. Corredor aqui bem espaçoso, corredor largo. Aqui temos mais uma suíte, essa aqui com a cor mais neutra, bacana a iluminação, olha só a decoração aqui Fernando, todo o sistema de Paris, quem já viajou para Paris, quem curte objetos decorativos, um ripado aqui bem elegante. Sistema de anti-incêndio em todo apartamento, aqui é um deles, um imóvel fino, com qualidade com segurança. E agora pessoal, aqui atrás de mim, tem a suíte massa desse apartamento e eu quero te mostrar alguns detalhes dela, porque ela é incrível, é diferenciada. Começando já pelo tamanho, nós temos aqui facilmente uns 20 metros apenas de dormitório, nós temos aqui um espaço de um closet totalmente integrado, com espaços super amplos, super agradáveis. Eu não acredito, Fernando, que alguém possa falar que seja pouco espaço, né? Porque são dois closets, esse aqui seria o do homem e ele está anexo aqui à sala de banho, com hidromassagem, com essa vista aqui para o verde de Balneário Cambriu, espaços bem agradáveis, duas cubas, dois chuveiros, uma pedra aqui, um revestimento cerâmico de altíssima qualidade. Fernando, olha só, visual com movimentação, você pode tomar seu banho aqui e estar olhando as pessoas, o movimento, o verde, isso é um diferencial. Com um clique você consegue fechar as cortinas e manter toda a sua privacidade. Passando aqui agora, Fernando, nós vamos para o outro lado, cuidado, não vai bater. Nós vamos para o outro lado, que eu vou te mostrar mais um diferencial dessa super suíte. Então aqui temos mais um banheiro e aqui sim um closet, seria mais feminino, Fernando? Eu acho que a mulher vai escolher esse aqui, né? Eu acho que escolheria, com certeza. Por quê? Não, e aqui tem uns espaços para joias, ó. Então a mulher tem maquiagem, tem joia, tem todos aqueles itens, ó. Consegue organizar tudo muito bem aqui. Várias gavetas, um sistema de LED aqui para você fazer maquiagem, dar uma luz melhor no seu rosto, tomar todo esse cuidado. Então aqui nós temos infinidade de locais, roupenos, bastante portas, decoração. Olha aqui, Fernando, aqui eu acho que a mulher vai colocar os cabides, os vestidos. Todos eles com luz natural. Então você pode abrir aqui também. Também tem uma vista encantadora aqui para a Mata Atlântica. Vista, tem sol da manhã, tem luz. Então assim, tudo vai ficar aqui muito bem cuidado, muito bem ventilado. Sistema bom de esquadrinha, ó. Bem espesso. E ela tem aqui uma proteção acústica. Só pelo barulho eu já vi que ela tem proteção acústica. Então aqui nós temos uma infinidade de portas, de armários, de ambientes para guardar. Não vai faltar espaço de maneira nenhuma. Mais um romper aqui do lado. E finalizamos por aqui. Pessoal, muito obrigado. Descrição do imóvel completa, meu telefone e detalhes no link abaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado.